Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou passar o chá para gripe, gripe forte. Esse chá serve para tomar na Covid. Vocês vão tomar esse chá? Quem fizer esse chá, que tiver necessidade desse chá, vai tomar três vezes ao dia. Então, vamos lá. A água já está fervendo. Então, eu vou colocar casca de laranja, casca de limão, limão. Eu só não vou pôr gengibre, porque a gengibre tem gente que tem pressão alta e ela costuma subir a pressão. Mas é muito bom, quem não tem pressão alta, colocar um pouquinho de gengibre também, ok? Então, vamos esperar agora o... Ficar uns dois minutinhos aqui no fogo. Depois a gente coloca os outros ingredientes, ok? Então, tá. Gente, já ferveu dois a três minutos a casca da laranja com a casca do limão. Agora nós vamos acrescentar aqui dois pacotinhos. Um, quatro pacotinhos. Dois de erva doce. E dois de ar cideira, ok? E agora vamos esperar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora nós vamos acrescentar... Nós vamos acrescentar noz moscada. Noz moscada, ralada. Uma colherzinha de chá. De noz moscada. Essa noz moscada limpa o pulmão. Alguma secreção do pulmão. Essa noz moscada, ela limpa o pulmão. Ok, gente? Vamos esperar mais um pouco. Então, está pronto o chá. Agora aqui, é para duas vezes esse chá, tá bom, gente? A pessoa que fizer esse chá, já faz essa quantia aqui, tá? É... Quatro copos de água. Desse copo aqui. Desse copo. Copo americano. Desse copo. Copo americano. Quatro copos desse copo de água. Você já faz o chá para duas vezes. Ok? Então, agora vamos... Cuauça. Cuaça. Então, gente Esse chá dá pra duas vezes Aqui ficou pra outra vez ainda o chá Aqui vocês adoçam Ou com açúcar, ou com açúcar demerara Ou com mel, a sua preferência Ok? Então Esse é o chá para covid Pra tomar três vezes ao dia Ok? Não esqueçam de colocar a nos moscada No chá, é essencial A nos moscada, ok? Então, esse é o vídeo para Covid, para tomar três vezes ao dia Ok, gente? Tudo bem? Tchau, tchau!